Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Patife e no vídeo de hoje a gente vai ver e comentar uma gameplay de 20 minutos do Cyberpunk que saiu, pouquíssima gente tá falando sobre isso porque eles não mostraram isso na apresentação, a CD Projekt não mostrou essa gameplay, eles mostraram trechos dessa gameplay, então a gente vai assistir só a gameplay, são 20 minutos, eu vi muito pouca gente comentando, por isso que eu vim aqui, a gente vai ver em 4K jovens, sim, então eu acho que Cyberpunk é um jogo incrível e eu acho que esse é o momento, eu já investi no meu equipamento, tô mudando as coisas tudo aqui, pra começar a produzir conteúdo em 4K, então esse é meu primeiro vídeo em 4K, pode ser que eu cometa erros, pode ser que algumas coisas estejam estranhas, mas se você tiver internet pra conseguir enxergar isso, porque eu sei que depende de bastante fatores, se você conseguir assistir em 4K e me dar um feedback sobre como está, eu vou ficar muito grato, é óbvio que vai ter uma compressão do vídeo, né, porque ele já vai ter passado por duas compressões do YouTube, mas de maneira geral eu acho que vocês tendem a ver uma qualidade melhor, nos vídeos a partir de hoje, eu estou tentando arrumar todo o setup, é um processo muito difícil, então eu conto com o apoio de vocês aí nos comentários, dicas e compreensão, caso eu comente alguns vezes, porque de fato, mudar do 1080p para o 4K é uma parada meio bizarra, assim, tá sendo um processo, mas mais peças estão chegando, mais coisa vai melhorar com o tempo, é tudo pra trazer o melhor conteúdo e melhor qualidade pra vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos pra essa gameplay incrível de Cyberpunk. Começou nessa cena do carro, certo? Lembrando algumas cenas vocês viram na apresentação, mas são 20 minutos de gameplay, então fica confortável aí. Mano, eu já vou falar alguns detalhes que eu queria que vocês prestassem atenção. Primeiro que temos muita informação na tela, a gente tem um GPS na direita, a gente tem comandos aqui embaixo da câmera, né, pra entrar em modo combate, pra trocar rádio e tudo mais. E ali no canto esquerdo, inferior, a gente tem alguma XP dele que vai subindo. Eu tenho algumas informações do review que eu li, e aí a gente vai falar um pouco sobre isso. Aparentemente o jogo vai ter três opções de início, né, ele é um RPG, como vocês sabem. E esse, por exemplo, é um dos inícios, chama o Street Kid, o garoto da rua. Então, quando você é o garoto da rua, você tem três opções, o garoto da rua, o nômade e o empresário, alguma coisa assim que é alguém envolvido com pessoas milionárias. O garoto da rua é um ladrão, então provavelmente vai ter skills de ladrão, você vai começar com mais furtividade, alguma coisa do estilo. E aí essa missão do Street Kid, todos esses três inícios, então Street Kid você começa na parte baixa da cidade, né. Nesse cara mais rico, envolvido com os poderosos, você começa na parte dos prédios altos, e você pode ser o nômade que começa por fora. A gente vai ver tudo isso. Esse é o Street Kid, é o garoto de rua, e a gente tromba com o... com esse mano, né, como é que é o nome? Com o Jack, que é nosso amigo no futuro. Eu sei que os três passados vão ter um ponto em comum, tipo assim, independente de onde você escolher começar o seu jogo, vai ter um ponto de encontro, tá? E o Jack, aparentemente, é esse ponto de encontro. Essa hora que a gente encontra com o Jack, ele é nosso inimigo, tá vendo? Ele tá tipo, não é nosso inimigo, ele tem a mesma missão, que é roubar o carro, né. E aí ele vem, a gente se tromba com ele, enfim, quando a gente é garoto de rua, a gente conhece ele. Isso pra mim é incrível. Isso pra mim é incrível. Olha os gráficos desse game, sério. Isso é gameplay, tá? Só pra dizer. Mano. Olha isso, olha. É muito bonito. Ai, ai. É muito bonito. Eles conversando com o detetive, a gente vai ver que tem um passado e tal. O inspetor, enfim, tal. A gente vê que eles todos têm um... Eles já têm um passado, né. Não, ele falando que a gente é familiar com ele. Você pode aí ver as respostinhas com o tempo de resposta, você viu? Porque é uma situação tensa. Você pode, obviamente, ficar em silêncio. Ou você pode falar alguma coisa. E aí vem a polícia de Night City. Night City Police Department. Mano, olha a qualidade gráfica disso, velho. Você tá maluco. Olha que insano. Não sabe porra nenhuma de mim, velho. O jogo, eu não sei se ele vem com dublagem localizada, né, com vozes em português. Mas, com certeza, vem com textos, tá? Então, textos não tá em português por ouvir... Não sei se é com... Não pode ser, com certeza. Eu não trabalho na City Project, mas... Eu acredito que sim. The Witcher é um jogo que eles dublaram inteiro, né. A City Project é uma empresa que tem crédito. Repara também na iluminação, bater no rosto do Jack. É uma parada meio surreal, porque... A gente não sabe a plataforma que tá sendo jogada isso aí. Tem comandos de Xbox, né. Então, pode ser o controle do Xbox, mas pode estar num PC. Mas olha o reflexo também na arma, ó. O jeito que funciona. Aí chega o... O senhor Fudjoka. Que, né, é um líder de... De uma gangue e tal. E os caras que ele deu o testemunho dele. Olha o design do policial aqui do lado também. Que foda. Ah! Foda, né, mano? Foda, foda, foda. Eu tô apontando assim, mas é pra lá. Tem que inverter. Tá espelhado. Perdão. Você ouviu ele? F***. E aí? Bom! O maluco ali, o cara falou pra, tipo, quebrar nossas pernas, jogar a gente na água e foda-se. Que a gente já tem, mas ok. Aí já vamos pra outro lugar, né. Isso é muito legal. Porque aí agora a gente vai ter um pouco daí um play de combate. Eu acho que vai ser interessante. Esses dois caras aí que a gente vai lutar, é interessante ter um ponto interessante, né. Além da ambientação, eu não vou comentar que tá incrível. Um deles, a equipe do jogo, queria que eles tivessem o nome Left and Right. Por quê? Left de esquerda e Right de direita. Eu tô fazendo com a minha mão, mas pra vocês provavelmente tá invertido, né. Direita e esquerda, é. Então, Left e Right, direita e esquerda. E ele foi procurar em várias línguas qual que dava uma sonoridade melhor pro esquerda e direita. Então, ele achou o português, esquerda, e aí ficou um é o esquerdo, né. Então, esse aí que tá falando agora é o esquerdo. E o outro seria o direito. Mas, Right pode ser tanto direita quanto certo, né. Por isso que o botão chama R, R, B, R, 1, sabe, R, Z. R é de Right, de direita. Só que no tradução pode ser certo. E ele pegou uma tradução errada. Então, a gente tem o esquerdo e o certo. É engraçado. Enfim. E aí, ele vai ter o controle da aposta, né. A questão do dinheiro. Ele aumenta a aposta, como vocês puderam ver e tal. E aí, vem a treta. Eu gosto bastante dessa treta porque, como vocês sabem, é um RPG. Então, vai ter numerozinho saindo da cabeça. Mas, você vê que, por exemplo, o Headshot te tira, tipo, 130 de dano. Não é porque tem um numerozinho de RPG que a parada vira, né, 100% RPG e tal. Você vê que, tipo, é uma parada muito próxima, sendo que seria uma briga real, tá ligado? Tipo, eles trocam um soco. Eu gosto também porque dá pra ver a esquiva, né. A esquiva parece interessante. Tem um bloqueio também. Então, o melee é um estilo de luta considerável, né. E aí, o Headshot, o maluco caiu. Você vê que como a luta foi rápida, mano. Ele saiu na mão. Tem numerozinho. Eu sei que muitos de vocês ficam apavorados quando você fala, ah, RPG, numerozinho. Mas, mano, funcionou irado. Certo? Aí, a gente tem o Corporate, né. Então, você tinha o Street Kid, o Garoto de Rua e o Rato de Corporação. O Rato Corporativo, digamos assim. Então, é aquilo que eu falei. São três inícios. Cada início... Isso não necessariamente é o início, início, início. Mas, é provavelmente uma parte do início. Eu percebi isso pelo nome das missões. Então, a gente já viu o Garoto de Rua, que é um dos três inícios. E agora a gente tá vendo o Rato Corporativo. O Corporate. E aí, ele vem nesse super carro, né. Planando e tal. Então, assim, ele é um cara com contatos no alto escalão da sociedade. Você vai ser um... No caso, você, né. Você vai ter... E aí, eu imagino que, por exemplo, você vai ter algumas diferenças de vídeo. Por exemplo, provavelmente aí você vai ter melhor negociação. Você vai ter contatos. Você vai ter intimidação e tal. Você vai ter problema, Psycho Su. Isso parece ser um pet de landing. Você vai ter fucking crush-nos. Não, não, não. Ei, nós não estamos procurando por nada com você. Engraçando que ele é muito forte, né. Então, por que será que ele é um rato corporativo e tal? Tem a liberdade da build também, né. Então, dá pra saber exatamente. Essa aí é uma das gangues que eles explicaram na apresentação. Essa gangue é uma gangue, tipo, de strippers. E elas, né, são sexualizadas e tal. Mas elas são, tipo, mano, cruéis e inteligentaças. E, tipo, mano, um bagulho todo. Uma estrutura muito foda. E, na verdade, a parada do stripper é meio que, tipo, um cover, assim, tá ligado? Por trás de uma parada muito mais profunda. E, mano, isso deve ser muito da hora, sério. E aí ele entra na área, no Lazy Bar. E a gente tem que encontrar com o Jack. Então, é engraçado. Porque, assim, tudo vai ter o mesmo ponto de encontro, de acordo com os reviews que eu li. Então, tudo vai chegar no mesmo ponto do jogo. Então, tudo isso são os três prólogos. Mas vocês vão ver agora que quando ele encontrar com o Jack... É da hora também a imentação, né. Outra coisa que esse de parte falou é que todos os NPCs têm um histórico. Algo desenhado por trás deles, sabe? Tipo, meio que uma ficha. Eu só não sei se esses humanos são, tipo, mais próprios ou se eles são humanos com rotina e tal, tá ligado? The Witcher, eles tinham, tipo, uma rotina, enfim. E aí ele encontra com o Jack. E ele já conhece o Jack. Então, eu não sei se o que o jogo tá querendo mostrar pra gente é que, dependendo do seu início, você vai ter um relacionamento diferente com o Jack. E aí, tipo, vai chegar no mesmo ponto com o Jack no final das contas que a gente sabe porque a gente já viu gameplays futuras, né. Enfim. De novo, Night City. Agora a missão chama The Heist. Ou o roubo, né. Um grande roubo. E aí ele tá indo pro Afterlife. Né. Então ele chega. Mas eu acho... Que aí é, tipo, meio que genérico, entendeu? Então eu acho que eles fizeram essa distribuição. Então a gente viu, primeiro, o início do garoto de rua. A gente viu o início do corporate, do rato corporativo. E aí, acho que quando a gente entra nesse The Heist, eu acho que, tipo, assim, independente do que aconteceu, tá ligado? Tipo, eles já são meio parça, tá ligado? Acho muito foda também que as cores são muito definidas pelas luzes do lugar. Vocês conseguem ver isso? De novo, a gente não sabe se é um Xbox ou um PC, mas eu tenho a impressão de que tem ray tracing. Eu não sei dizer com exatidão. Mas eu tenho essa impressão. Então eu acho que era um PC jogando com o controle do Xbox. Você vê que Sprint aparece como LS, não L3, né? Então, oficialmente, é um controle de Xbox. Botão B, enfim. Eles aí estão conversando. Mas, de fato, olha como parece que eles já são, meu amigo. Embaixo, ali embaixo, apareceu uma opção agora no chat que chamava Nômade. Esse é o ponto. Eu acho que essa missão aí já é, tipo, avançada jogando num perfil de Nômade. Eles fizeram isso pra gente realmente não ter muita dica sobre nada. Mas o Nômade é o terceiro início que eu vi na review, que são os três que vocês podem colher. Garoto de rua. Rato corporativo e Nômade. O Nômade começa nas partes externas de Night City, no deserto, né? As Badlands. As Badlands é tipo um deserto, porque a Night City fica, tipo, no centro da Califórnia. Então ela é construída ao redor de desertos. São desertos violentos, desertos agressivos, desertos sem lei. E aí eles vão conversar com segurança. Esse personagem de segurança é irado. Eu acho muito irado. Mas as minas do strip club são muito mais da hora, né? O design dela. Mas enfim, ele é bem legal. Então, tipo, ele é o segurança, ó. E ele tá trocando ideia e tal. Aí o Jack fala, ó, a gente tá aqui pra ver o Dex. E aí ele entra em contato com o Dex. Ó o olho, ó o olho. Tipo, foda mesmo, mano. Os caras pensam em cada detalhe, velho. Esse The Project é foda. E ele já tem bastante peça, né? Isso é da hora pra caralho, né? A gente tem o pessoal de novo interagindo. Ó, essa mina prateada aqui, irado, velho. Olha esse jogo, mano. Então você tem toda essa imersão nesse universo cyberpunk, né? Isso é muito fera. E aí ele tá falando das pessoas famosas que já foram nesse bar, né? E aí ele fala naquela ali, a Rogue, que é a melhor fixer. Os fixers são os nossos pontos de contato em várias partes da cidade. Qual que é a pegada? Eles têm missões. E além deles terem missões, eles fazem as modificações do nosso corpo, né? É o universo cyberpunk, então você pode colocar superbraço, coisa pra melhorar a mira, enfim. Tudo é... Tudo é baseado na... Nossa interação. Enfim. Ah, eles pedem o drink. É aquela parada realmente imersão, né? Então eles vão ter um diálogo agora mais complexo sobre o que é a bebida. Ah, enfim. Ela tá fazendo. Os gráficos dessa hora me assustam bastante. Sobre gráficos. Uma coisa que dá pra perceber. A diferença entre a cutscene e a gameplay é muito sucinta. É muito pequena. Mas existe, tá? Então isso, por exemplo, não é que é uma cutscene. Não é que se chama de cutscene. Mas esses momentos de interação, eles ficam com gráficos um pouco mais detalhados. A textura fica um pouco mais visível. Vocês podem ver na roupa, né? Na pele das pessoas. E aí, a gente vai ter os momentos que vai dar pra ver a transição da cutscene pra gameplay. Daqui a pouco. E aí dá pra sentir uma diferença, né? Porque fica um pouquinho mais blur. Mas é muito pouco. Na verdade, aquela cena da luta é a melhor pra ver isso. Depois, se você quiser, volta lá no vídeo e vê aquela cena da luta do esquerdo e do certo de novo. Que o jogo tá com uma textura. E a hora que começa a luta, a textura dá um blur. Um blur, assim, tipo um desfoque, sabe? Ela fica um pouco mais... Enfim. Aí a gente tem um pouco de Bedlands. Do lado externo de Bedlands, eles saíram da cidade. E eles estão dirigindo. E a gente tem ali de novo GPS, tudo visível e tudo mais. Ah, e detalhe. Essa missão chama O Nômade, tá? Eu não sei se tá dando pra ver aqui em cima de mim. Assim, ó. O Nômade. Que é o terceiro início que você pode ter. Começa uma perseguição. E aí os caras estão perseguindo ele, falando que eles estão fazendo contrabando, né? Ele tá nível 1. Isso é interessante também. E aí ele já tem que lutar com os Pursors. Isso aí é a hora que o RPG fica mais claro, tá ligado? Que é você atirar no carro. O carro, né? Vai subindo os numerinhos. Mas tem o lado FPS também. Que é o que eu gosto de ver. Então, por exemplo, ó. Enquanto ele tá atirando ali, ó. Tá rolando o tiro, rolando o tiro. Pá, não tá rolando. Aí, ó. Pum, headshot. A hora que dá o headshot, notifica. E o cara toma 3, 4 vezes o dano normal da arma. Então, ó. Observa bem. Ele tá atirando aí, ó. Pum, headshot. Tá vendo que o headshot tá um... Pum! E o cara cai morto, tá ligado? E ali a gente consegue ver ele ganhando a experiência. Eu achei o modo que a experiência aparece muito irado. Porque ele vai ganhando, tipo assim, ó. Você ganhou a experiência de handgun, né? Que é de pistola. Você ganhou a experiência do level. Então ele vai já mostrando toda a experiência que você tá ganhando. Enquanto no meio da ação ele vai, tipo, computando, tá ligado? Eu acho isso muito foda também, sério. Fica bem natural, sabe? A tela tem bastante informação, mas é bem legal. Porque meio que tá sendo tudo registrado de maneira sucinta. Nada que, tipo, distraia a sua atenção do centro, né? Então, tipo, a gente consegue ver que a ação realmente é o foco do bagulho, né? Comandos clássicos de jogos. Ele tá bem machucado, ó. Ele tá com 46 de vida só. 18 de vida, bem ferrada. Nômade. Isso é interessante também. Por isso que eu acho que eles ficaram bagunçando bastante a cronologia das coisas de maneira proposital. Aí a gente tá vendo o reflexo. Ele tira um negócio do peito dele, porque a personalização é bem detalhada. Eles já falaram isso. Ponto de você mudar tudo na sua roupa, escolher o tamanho do seu peru, escolher seus pelos. Bastante personalização. E aí a gente volta pra missão que se chama The Nomad. A gente tá indo conversar com o mecânico. E aí é a hora que também dá pra gente refletir. Então esse é o terceiro começo que eu falei pra vocês, né? E o Nomad, ele começa fora de Night City. Eu gosto muito desse começo do The Nomad. Aliás, eu acho que todos... É da hora, mano. Nossa, eu não aguento pra jogar esse jogo 500 mil vezes. Eu tô muito empolgado. Eu não tô muito empolgado. Vocês não estão ligados. Quando você lançar, vai ser só Cyberpunk no canal. Eu espero que vocês estejam preparados pra isso. Ah, ele faz uma ligação direta. Porque provavelmente o fato dele ser Nomad também dá habilidades de mecânica pra ele. Que eu imagino que seja uma habilidade que você talvez não tenha quando você é um rato corporativo. Por outro lado, você talvez tenha algo parecido quando você é um garoto de rua. Não deve saber exatamente a liberdade que você vai ter de criação dentro de cada um dos inícios, tá ligado? Não sei, tipo, você pode fazer um cara, tipo, com uma lábia foda e ser Nomad, sabe? Eu não sei se até onde, tipo assim... Isso não vai ser os primeiros pontos que vão ser distribuídos nessas três builds, tá ligado? Não dá pra saber muito bem. O que eles prometem é a liberdade total e que você consegue transformar sua build a qualquer momento, sabe? Então, enfim. Aí ele conecta o radinho dele portátil no rádio do K. Tirou rápido. Por quê? Porque o xerife tá aí, ó. E, como a gente tá num lugar diferente de Night City, então a gente tem outro tipo de policial, né? Então é um xerife dessa pequena cidade ao redor de Night City, né? Dessa cidade menor aí, desse vilarejo, quase digamos assim. Aí, ó. E aí tá falando que, tipo, você tem que se apresentar pro xerife. Fala, não tô... vou ficar muito, não. Aí corta. A gente volta um pouco pro controle, pra direção. Isso é bem legal, porque claramente ele tá jogando. A gente tem aí controle de rádio, a gente tem pilotagem, a gente tem primeira pessoa com detalhes incríveis, tipo velocímetro. E aí afasta, a gente tem uma terceira pessoa. É um carro diferente daquele, como vocês podem ver, ou pelo menos parece, né? E ele controlando, a gente tem um pouquinho dessa Badlands, desse deserto que é onde a cidade se passa. Olha pra direita o espaço que a gente tem pra andar, pra esquerda o espaço que a gente tem pra andar. A direção eu vi que nos reviews que ainda precisa ser otimizada. Eles ainda não estão num grau muito legal. Acho que até por isso que é B-Roll da direção. Você vê que tá tudo meio quadradinho demais, né, na direção. Mas provavelmente porque ele ainda tá precisando de alguns ajustes pra ficar mais legal. Mas enfim, o carro, uma coisa legal é que o carro... Ele já trocou de carro, né? Então provavelmente a gente já puxou e tá numa missão agora. Sacro profano de salvar o monge. O carro, ele tem um sistema de companion. E qual que é o ponto desse companion? O controle de companion é que o controle de companion do carro é tipo o carpeado, tá ligado? E que você dá o toque e o carpeado aparece. Então é tipo isso, tá ligado? E aí eu sinto que ele fez essa missão de maneira não furtiva. Uma coisa legal é que ele escaneou o cara no começo. Quando você escaneia alguém, você tem a opção de... Ó, ele joga a granada. O cara cai morto. Dá uma bugadinha. Você escaneia alguém, aparece se o cara é procurado, se ele não é procurado e tal. Ali no radar também vocês podem ver que o campo de visão das pessoas é muito importante. Porque você pode ser furtivo no game. Ele pula, continua comprando a briga. O cenário interage conforme ele vai atirando. As coisas caem, isso é bem legal. Ele compra mais uma troca de tiro. É um RPG, tem um numerozinho. Mas não é como se isso também fizesse o jogo ser travado, né? Aparentemente é tudo muito fluido. Ele tá nível 12 nessa missão. Isso é importante da gente notar. Ele tá lutando com inimigos que aparentemente são nível 8. Então ele tá no nível acima desses inimigos. Ele continua um pouco da exploração. Já aparece no radar o inimigo dele. Ele troca pra uma arma melee. E ele arranca a cabeça desse personagem em um hit. Só. Esse é o final da gameplay. Agora ele vai conversar com um monte. Mas não tem diálogo. Praticamente já acabou. Senhoras e senhores. Como eu falei, esse é o meu primeiro vídeo de 4K. Então eu conto com o feedback de vocês pra ver se ficou legal. Eu vou deixar o vídeo original se você quiser ver essa gameplay. Que pouquíssimo a gente comentou sobre. O link tá no topo da descrição. E aí você pode ir lá e assistir também. Ela tá em 4K. Então é uma maneira legal de você também poder enxergar sem o partido falando na sua cabeça. Eu acho que seria legal você assistir isso de novo ouvindo o som. Apesar de estar tudo em inglês. Mas eu acho que vai ser uma experiência legal. Não temos muito mais informação. A única coisa que a gente tem é CD Projekt Red. Esse projeto promete muito. E eu tô muito hypado. Eu espero que vocês também. Porque vai ter bastante conteúdo aqui de Cyberpunk. Certo, mano? Então é isso. Não esquece de deixar seu like, se inscrever e se possível compartilhar que me ajuda pra caramba. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. E tchau.